Olha aqui em Salvador, dois carros bateram de frente no Corredor da Vitória na manhã de hoje. Segundo informações da Transalvador, o acidente foi no começo da manhã às 7 horas. Os para-choques além dos dois veículos foram destruídos com o impacto da colisão. Os carros foram recolhidos por dois guinchos e não atrapalharam o trânsito não. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, este acidente aí no Corredor da Vitória.